e salve rapaziada seja bem-vindo a mais um vídeo e eu sou Felipe mano hoje mais um videozão de atualização e sim saiu aí a atualização rotas do Brasil online mas calma aí que saiu para os betas tá saiu para aí para a gente que é beta aí no grupo aí beleza ainda não saiu para vocês fica ligado o canal porque vai sair em breve para vocês beleza e hoje mano trazendo a novidade que saiu aí a todas as novidades vou tá falando todas as novidades mas para isso deixa o seu like e bora lá para novidade rapaziada então tivemos aí esse novo caminhão que esse novo caminhão e muito top né mano que eu acabei de pegar ele esse que vocês estão vendo no vídeo de fundo também tivemos o sistema de skins sistema de skins e muito top também tivemos em duas novas cargas beleza duas novas cargas aí dentro do jogo sistema de chuva tá em testes tá então se estamos testando aí para ver como que tá tudo certinho para você entender o bug para tá liberando para vocês em breve beleza também tivemos o sistema de você sujar o pneu do caminhão uma coisa que ficou muito top também e também temos aí né o sistema aí né de você tá pintando a roda de todos os caminhões mano é uma coisa que ficou muito top sim ficou muito bacana mesmo ficou muito legal o dark aí tá de parabéns aí então assim mano tá muito top mesmo o jogo eu tô curtindo muito essa atualização eu tô jogando com algumas pessoas já joguei com algumas pessoas já então fica muito ligado em breve vai sair o vídeo aí beleza a gente jogando aí também tá muito top mesmo muito legal beleza bom rapaziada esse foi o vídeo desse like inscreve no canal tamo junto até o próximo vídeo valeu falou e eu fui e aí